E aí pessoal os moradores aqui da região Nova Redenção vai ficar muito bom aqui né o processo aí a peruca pozo azul e olho d'água né Moreno Lagoa da Piranha Praia da Peruca fica muito bom aí o acesso aí é um asfalto aí de Nova Redenção para a peruca E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, menino. Fica muito bom aí, viu? Tchau, tchau. Vou postar um pouquinho para trás aqui. Tchau, tchau. 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 um estabilizador aqui é um aí é onde ele joga a terra o pé do dedo eu Aqui já chegou no ladeirão Aqui já chegou no ladeirão